Agora Agora está Ah, novo Agora é Vai, agora Vai Vai Vai, papai Bota ele pra cá Tá assim não Bota ele pra cá Me dá, papai Acabou não Pois é Esse é um poru, papai Tu tá botando Ante coisa Tem que botar o outro Vai Pai, acabou? Acabou? Ah Acabou, papai Acabou não Acabou ainda não Ele chegou virado Vai Acabou não, vai Fala abaixo Acabou agora Acabou já Todos Vai Bota pra lá agora Vamos